As técnicas secretas, entre aspas, né, que eu uso. Não são exatamente secretas, mas um conjunto de técnicas que a galera da cena já tem um conhecimento. Um conjunto de técnicas eu adicionei e compactei elas em um sistema pra você organizar seu Hero 8 da melhor forma, tá ligado? Pra você configurar o seu Hero 8 da melhor forma. Então a primeira coisa que você vai fazer no seu Hero 8 aqui é você apertar... Você abriu ele, né? Você clica aqui pra abrir a página dele, né? Vamos dizer assim. E você vai apertar Ctrl E. Suave. Ctrl E. Lembra? Ctrl E. Ou então você vem aqui e aperta Edit. Como eu disse, Ctrl E. Eu vou apertar Edit, eu vou apertar Ctrl E, que eu sou malandro. Eu vou clicar nessa ferramentazinha aqui, ó. Você vai clicar nesse menuzinho aqui, ó. Mas ele tem uma opção muito interessante. A gente tá abrindo ele aqui nesse editor de áudio, digamos aqui. Isso aqui é um editor de áudio. Pra gente saber em qual nota esse Hero 8 está tocando, beleza? A gente tem no seu Hero 8, mas a gente não sabe em que nota ele tá tocando. É bom sempre se você se certificar em que nota ele tá tocando, porque isso vai influenciar na afinação dele, beleza? Então é um processo de afinação que a gente vai fazer aqui agora, ó. Clicou aqui, clicou em Detect Pitch Regions, beleza? E aqui ele tá tocando em Dó, beleza? Nesse caso, a gente não precisa configurar nada nessa telinha aqui. A gente vai voltar pra cá. E vamos supor, se ele estivesse tocando em Ré Sustenido, que é essa notinha preta aqui. Essa tecla preta. Eu teria que clicar com o botão direito aqui, pra dizer que, ó. Esse sample, ele tá tocando originalmente no Ré Sustenido. Mas vamos supor que eu vá no Piano Roll, que é onde a gente compõe. E eu toque na nota Dó, eu tenho que ter certeza de que ele tá tocando na nota Dó. Então é mais ou menos dessa forma que a gente faz. É pra você determinar a nota certa, pra você tocar a nota em que você está tocando no Piano Roll. Exatamente a mesma nota. Você tem que acertar isso aqui antes, porque aí o FL Studios o programa pra te ajudar nesse quesito. Mas como ele tá em Dó, não tem que ter preocupação quase nenhuma aqui nesse pianinho aqui. Que serve pra, justamente, afinar, né?